Oi, tudo bem? Bem-vindos ao Receitinhas da Meg. Hoje nós vamos fazer um sanduíche de carne moída. Sabe aquele sanduichinho que a gente faz com pãozinho recheado com carne moída para festa, para comer como você quiser. E fica muito bom, né? Então vamos lá? Ó, aqui eu tô picando uma cebola inteira. Não é uma cebola muito grande, não. Cebola média, né? Então eu vou picar ela bem picadinha. Aqui tem quatro dentinhos de alho, que eu já piquei. Vou pôr um fio de azeite, mais ou menos meia colher de sopa. Na panela, minha panela já tá bem quente. Aqui eu tô pondo um quilo de carne moída. Aí eu vou desmanchando ela, assim, com a colher de pau, né? E vou desmanchando ela até ela ficar bem soltinha. Eu vou fritando a carne moída, né? Ó, agora ela tá bem soltinha, tá vendo? Agora eu coloco a cebola e coloco o alho. Colocando o alho aqui. E vou fritar, continuar cozinhando essa carne. Agora eu mexo bem, até a minha carne ficar bem cozidinha, tá? Quando ela estiver bem soltinha, que eu coloco os temperos, né? Agora eu coloco um pouco de sal. Bem pouquinho, tá, gente? Vocês vão provando, de vez em quando, pra ver se tá a teu gosto, né? Mexo bem, ó. Mexer bem. Agora eu vou cortar três tomates maduros, bem madurinhos. Corto bem pequenininho. Não precisa tirar a pele. Porque ele vai ser cortado bem pequenininho, né? Bem picadinho. Eu vou colocando aqui e vou mexendo bem. Nesse ponto eu já deixei o fogo médio, já não tá tão alto. Agora eu tenho aqui as azeitonas. E coloco a gosto, tá? Azeitonas sempre a gosto. Aqui em casa a gente gosta bastante. Então, eu coloquei bastante. Então, eu mexo bem. Vou mexendo até minha carne cozinhar. Aqui eu vou colocar duas xícaras de molho de tomate. Lembra aquele molho de tomate que nós fizemos? Então, aquele molho de tomate caseiro. Tampei. Ó. Já passaram mais ou menos 15 minutos. Eu dou uma mexidinha. E vou olhando. De vez em quando eu vou provando. Até ver que a minha carne moída tá bem molinha. Agora eu já vou preparando os pãezinhos, né? Você corta a gosto, tá? Depende da ocasião. Você vai cortar do seu jeito. Aqui eu vou mostrar os três jeitos que se pode cortar o pãozinho e fazer o sanduichinho. Aqui eu tô cortando assim, na metade. E vou rechear. Minha carne tá bem cozidinha. Já provei o sal. Tá bem saborosa. E eu vou preparando os lanchinhos. Esse lanche é muito bom, gente. Vocês não têm ideia. E vai, aproveita e dá o seu joinha se você tá gostando do nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrito, né? Pra receber nossas receitinhas. Ó, tá vendo? Eu vou ajeitando aqui direitinho. Ó, que delícia. Hum! Ó, aqui é outra maneira. Eu cortei o pão no meio, tá vendo? Eu tiro um pouquinho do miolo. Pra caber um pouquinho mais de carne, né? Ó. Aqui eu vou fazer outro sanduichinho. Fica bem recheadinho. Sem miséria, tá, gente? Ó. Aqui eu cortei nessa outra forma, tá vendo? Eu tirei só a tampinha. Retirei um pouco do miolo. E tô colocando a carninha aqui dentro. Ó, que delícia. Ó. Hum! E fica molhadinho. Não precisa muito caldo, tá vendo? Porque a carne vai soltar bastante água, né? Então, você pode ir incrementando por queijo, como você quiser. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso sanduíche. Ficou bom demais, né, gente? O ruim é que acaba muito rápido. Então, se você gostou, dá o seu joinha. Se você não gostou, dá o seu dislike. Se inscreva pra você receber sempre em dia, né? As nossas receitinhas. Compartilha, tá bom? Manda suas mensaginhas. E eu espero que você tenha um lindo dia. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigada por curtir a nossa página. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.